Salve, salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão assistindo a gente. Eu sou o Ed Viveira, mais conhecido como Edão, e hoje a gente está começando aqui mais um episódio da Bruda Esporte. Estou aqui com o meu parceiro Liner. O Liner está aí também diretamente na internet, ele tem um projeto aí, o Joga 90, que ele vai explicar um pouquinho mais pra gente aí. E aí meu irmão, como é que está, tudo bom? Tudo bem, é um prazer aí o convite aí do Bruda Esporte, Bruda Esporte, agora que está fazendo esse trabalho legal aí. E a gente vai fazer um trabalho aqui, primeiro pra ver a nossa resistência aqui, né? Vamos fazer no tempo salto frontal, salto lateral, e depois a gente abre com uma passada, mudança de direção e vê quem é que vai chegar primeiro, né? Fechou. E meu irmão, explica pra gente como é que funciona o Joga 90 aí, se a galera quiser jogar. O Joga 90 é um programa de treinamento específico voltado pra performance dentro do futebol, né? Então dentro do nosso programa a gente trabalha diversas valências que são crucial pra demanda que o futebol exige. Então a gente trabalha força, trabalha agilidade, velocidade, tudo que tu vai precisar pra poder performar, né? Seja jogador, atleta amador ou profissional. Certo, então o Lini também lida diretamente com os jogadores de alta performance aqui do estado, já trabalha em clube aí já há bastante tempo. Então aí você que é até peladeiro também, você que joga amador e também joga profissional, se quiser entrar em contato com o Lini, tá na descrição aí o Instagram da Joga 90, só mandar um direct pra ele e vamos despertar que a temporada 2024 já começou. A temporada 2024 já começou, a gente tem que já estar preparado pra demanda aí que vem muita coisa boa aí nessa 2024. Se Deus quiser, com certeza. Então a gente vai fazer aqui o circuito, o circuito vai iniciar os pulos frontais, laterais, pra gente poder chegar lá na frente. A gente vai estar fazendo aqui pra vocês e vai estar explicando no decorrer do vídeo, vocês vão entender direitinho, beleza? Então vamos lá pra esse desafio, meu irmão. Tamo junto, vamos pra cima. Rapaziada, o Lini vai estar explicando como é que vai estar funcionando aqui o nosso circuito, o nosso amigo Diabo Louro vai estar fazendo pra vocês estarem vendo como é que funciona. Ó, na verdade, trabalho bem rápido e fácil, ele vai fazer salto frontal, lateral, tá? Ó, soltou, soltou, frontal, saiu. Isso aí ele vai desfazer, trabalhando mudança de direção, velocidade, alta intensidade, mais intenso que ele que tá fazendo, no risco dele, né? A gente vai fazer mais rápido, beleza? Fechou? Tá isso aí, rapaziada, vamos que vamos. Agora eu vou tentar fazer aqui umas 30 segundos. Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido do mundo. 24 e 10. Rapaziada, segunda etapa aqui agora. Três domínios com pé, parte interna, externa, independente. E três domínios com peito, somente isso. Ficou, ficou. Não, agora não. Agora foi vento. Agora é vento. Foi uma, foi uma, foi uma. Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer. Muito boa, hein? Matada com o pé aqui, eu dominei duas de três. Colinei dominou uma. Essa etapa eu venci. Agora vai ser a dominada no peito. Matada no peito, ó. Matou no peito, vai ter que pingar ali dentro. Não pode encostar no cone. Eu tenho que pingar aonde está o redor do cone ali. Beleza? Vai. Aí. Bora, bora, bora. Estou, né? Olha aí. É isso. Porra. Duas de três. Bora. Bora. Boa bola. Boa bola. Boa. Boa. Então foi isso aí. Domínio no peito. Eu acertei uma de três, ele acertou duas de três. Então a gente vai agora fazer o desafio de finalização. Dois a um. A gente vai fazer o de finalização agora. Se ele ganhar o de finalização, aí acaba o desafio. Se eu ganhar, a gente vai para o desempate. Beleza? Começar agora aqui o desafio de finalização. Dois toques. O Thiago vai mandar a bola. O Lina vai matar. Vai finalizar. Quem fizer mais, só o hot chute. A gente faz, mano. Três. Frente. Só dois toques, né? É, dois toques. A gente vai finalizar. Três batidas para cada. Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito bom. Tinha muito. Tinha muito a Tinha! Agora ficou Cada um fez um gol de 3 chutes, a gente vai fazer mais 3 Bora ver 2 séries de batida, ninguém conseguiu fazer, então a gente vai agora para a cabeceira Cada um fez um gol em cada série Pois é, deu um empate Então, para tipo um ganhar com empate, vamos fazer um de cabeça Agora de cabeça Obrigado É isso aí rapaziada, a gente fez o circuito, ele ganhou, fizemos também batida de domínio com pé, eu ganhei, domínio com peito, ele ganhou, a gente fez finalização, duas séries, a gente empatou duas, não foi? E a de cabeça a gente empatou também, acho que vai ficar muito cansativo o vídeo, ficar cheio de empate, então a vitória foi do Lino e aqui, parabéns, show de bola. Foi difícil, foi difícil, foi difícil ganhar o homem aqui. Gostou do vídeo? Show de bola, agradecer pelo convite, mais uma vez aí, Bruda Esporte, Essa é a iniciativa que espero que cresça aí o conteúdo do Edão, trabalho bacana que ele faz aqui com o NECA também, aqui o Antônio, e só agradecer galera, bola pra cima do ano 24, vamos voar, tamo junto. Então é isso aí rapaziada, o Instagram da Joga 90 vai estar aí embaixo, caso vocês queiram, eu também né? Claro, com certeza, o Instagram do NECA também. E é isso aí rapaziada, deixa um like aí, vão se inscrevendo, comentando e vão pra cima que a gente vai ter muito conteúdo desse ano aí pela frente. Mais uma vez, muito obrigado meu irmão, tamo junto, meu goleiro, Bruda Esporte. Pegou demais aí, deu a vida pra pegar o... Mas e vocês no final da Bruda? Aqui ó, tamo junto Bruda, Bruda Esporte. Bruda Esporte.